Estamos de volta e as provas do Enem estão chegando, a primeira delas já é neste domingo, dia 4, e os estudantes costumam ficar bastante ansiosos e preocupados quando o dia do teste se aproxima, né? Bom, nós fomos conversar com alguns alunos para saber o que eles fazem para enfrentar esse desafio e também com professores que deram dicas para todo mundo ir bem na avaliação. Nikele nem sabe mais quantos finais de semana perdeu estudando. Ela está se preparando para o Enem e diz que a dificuldade é grande, por isso a dedicação tem que ser ainda maior. Principalmente agora, na reta final, estuda todo dia, redação fazendo cada dia um tema para ver se vai dar certo. Como ela, muitos outros estudantes estão vivendo o período de angústia pré-Enem. Além do conteúdo, a pressão da família, da escola e dos próprios amigos não é algo fácil de ser administrado. As pessoas cobram mais da gente, cobram o que a gente estuda mais em casa, os pais cobram, porque a família quer que você pegue e passe também. O Enem foi instituído no Brasil em 1998. O objetivo era o dia avaliar o desempenho dos estudantes. Hoje, a cada ano, ele ganha mais importância. Em muitos casos, é o único critério de ingresso ao ensino superior. É também através do Enem que os estudantes podem conseguir bolsas no ProUni ou mesmo participar do FIES, o financiamento estudantil. Motivos mais que suficientes para deixar qualquer um ainda mais focado para ir bem nas provas. Eu estudo muito escrevendo. Eu decoro muito assim. É o que eu tento fazer. Fazer muito resumo, porque só a leitura não me ajuda tanto. Então, é minha estratégia. Nesta reta final, os professores costumam passar revisões, lembrar pontos importantes e tranquilizar os alunos. Se aproximando do dia da prova, dá uma relaxada. Mas quem tiver que estudar ainda, usem as videoaulas, mas anotem, façam resumos, mapas conceituais. Além de ter a calma, precisam confiar naquilo que interiorizaram e também precisam conhecer quais as características do Enem. Este professor de cursinho diz que toda a estratégia é válida para garantir o bom resultado na prova. Eles podem ir no cinema, mas uma coisa mais tranquila, para ter uma calma. Eu acho que a melhor coisa é fazer resumos e pegar os pontos principais de tudo. Assim você não fica tão maçante e cansativo.